Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estou recebendo aqui a visita do meu amigo Sérgio, ex-aluno aqui do curso de drywall, né? E eu queria que ele contasse um pouquinho aqui da história dele. Sérgio, você era vigilante, não era isso? Isso, professor. Eu fui vigilante por cerca de 15 anos, trabalhando com vigilância e não tinha perspectiva nenhuma assim de sair dessa área. Não que essa área seja ruim, mas que a gente quer sempre ter algo melhor, dar algo maior. Foi quando eu descobri o curso do revestimento laroca, o curso do show online, e ali eu comprei o curso, e a partir dali então, a minha vida começou a mudar, porque o leque abriu e ali eu comecei a trabalhar nessa área, foi o que me proporcionou a mudança na minha vida de uma maneira monstruosa, vamos dizer assim. É a mudança na minha vida de uma maneira monstruosa, vamos dizer assim. Pessoal, uma coisa aqui que a gente quer deixar bem clara, tu viu aqui, o Sérgio falou que a área de vigilante não é uma área ruim. A área de secretário, tem áreas de trabalho que não é uma área ruim. Porém, quando você trabalha de empregado, você tem aquele salário certo, né? Isso, é verdade. Tu ganha 3 mil, é 3 mil todo mês. Quando nós trabalhamos com obra, pode ser que a gente não ganhe nada no mês, mas no outro mês tu pode ganhar 10 mil, 15 mil. Verdade. Bom, a gente trabalha por conta própria, e nessa área especificamente do dry-all, que hoje está crescendo muito, tem crescido muito, a procura é muito grande, então se você está interessado em fazer um curso, eu falo para você com propriedade, o curso La Roque hoje, ele é um curso de ponta, um curso top. É o único curso que depois você mantém contato com o professor. O Sérgio, ele tem meu WhatsApp, todos os alunos têm meu WhatsApp, o Sérgio fez o nosso curso online, viu lá, são muitas aulas, não são o Sérgio? O nosso curso online? Muitas aulas. Muitas aulas que tem lá, é tirar dúvidas, não é isso? Verdade, verdade. Então, pessoal, fica a dica aí, se você for do Rio de Janeiro e quiser fazer um curso presencial, ou qualquer lugar do Brasil, quer fazer um curso presencial, nós temos o curso presencial e temos o curso online, tá bom? Parabéns, tá, Sérgio? O curso eu sei que te ajudou, né? Eu sei que o curso te ajudou, mas o mérito também é teu, o mérito é porque você se esforçou, você acreditou, você estava lá trabalhando de vigilante, estava bem, poderia se aposentar, né, como vigilante, mas quis algo maior e melhor na sua vida, que você cresça cada vez mais. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, obrigado pela tua visita, e um abraço pra vocês, que como nós, somos loucos, com o Dragão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho